Após a morte de T'Challa, Wakanda fica sem um Pantera Negra. Enquanto as potências mundiais chamam para obter acesso ao Vibranium, um novo inimigo rompe as fronteiras de Wakanda. A rainha Ramonda deve escolher entre unir as forças com essa nova ameaça ou potencialmente colocar seu povo em risco. Enquanto isso, Shuri, Okoya, Nakia, Mbaku e alguns heróis inesperados devem superar a dor de perder um dos maiores heróis do mundo e enfrentar este poderoso adversário e tomar seus lugares entre os lendários heróis de Wakanda. Fala meus queridos, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu querido e amado canal Nerd, meu povo. Hoje a gente vai fazer uma crítica e sem spoilers do filme Pantera Negra 2 Wakanda pra sempre. Então, sem mais delonga, eu já quero trazer pra vocês uma informaçãozinha bem rápida sobre o filme. Esse filme tem apenas uma cena pós-crédito, então caso você não tenha visto o filme ainda, eu recomendo que você fique mesmo só pra primeira cena pós-crédito porque não tem uma segunda, beleza? Então, sem mais delonga, bora falar do filme de verdade agora. Vamos começar, então, falando sobre o elenco deste filme aqui, cara, porque, olha, vou falar a verdade pra vocês. Eu, quando eu tava vendo a estrela do filme, eu tinha certeza que o filme ia ser incrível. Só que depois que eu comecei a ver alguns teasers e TV spots, eu comecei a ficar um pouquinho preocupado que o filme fosse apenas mais um filme de homenagem. Mas olha, pelo visto, o fato de que a gente, infelizmente, acabou perdendo o famoso Chadwick Bruceman realmente pesou mais ainda pra atuação de todo esse elenco no filme, principalmente aqueles que fizeram mais próximos ao ator de verdade. Então vamos começar de cara já falando sobre a Leticia Wright, que faz a personagem Shuri, a nova Pantera Negra, como já é de se imaginar. Olha, eu vou falar a verdade pra vocês, eu nunca fui muito fã dessa atriz, mas nesse filme aqui ela realmente conseguiu se superar porque a gente vê que ela tem que fazer o personagem que acabou de perder o irmão de sangue, e como a gente sempre ficava vendo, parecia muito que a relação entre a Leticia Wright e o Chadwick Bruceman sempre foi um negócio de irmandade, então eu sinto que foi muito difícil mesmo dela superar, obviamente teve algumas polêmicas durante a produção do filme, onde ela foi e fez alguns comentários que eram anti-vacina, mas depois de um tempo eles conseguiram resolver todas essas questões aí, e no fim das contas, lançaram o filme de uma forma que realmente atraísse o povo, ainda pra poder ver no cinema. Vamos falar um pouquinho sobre a Rainha Ramonda, que é a Angela Bassett, olha, vou falar a verdade pra vocês, eu já tinha amado o trailer de Pantera Negra quando eu ouvi ela falar as frases que ela já tinha dado o que tinha da vida dela inteira pelo reino. Mas olha, no filme essa cena consegue ainda ser mais impactante, nada de qualquer diálogo dessa Rainha Ramonda nesse filme aqui são absurdos e incríveis, eu não tenho palavras pra descrever o quão emocionado eu fiquei na maioria das cenas que eu via ela. Obviamente, Winston Duke fazendo um baco continua excelente, ele na minha opinião ainda é o melhor candidato pra poder virar um Pantera Negra no futuro, mas dessa vez não foi ainda. Mas eu ainda sinto que ele poderia dar um bom Pantera Negra, tá bom? Então, ainda assim, ele consegue fazer um personagem muito bom, que também tá passando ainda pelo processo de luto, pela perda do seu novo melhor amigo, o T'Challa, e é muito interessante, cara, como é abordado bastante, a mudança de caráter do personagem, porque a gente sempre viu um Baco como um personagem muito orgulhoso e que realmente achava que era o mais poderoso de todos. Mas nesse filme aqui a gente vê momentos onde ele tá até com medo de enfrentar o vilão do filme, e isso é uma coisa muito interessante, porque a gente vê um amadurecimento do personagem e até um momento onde ele procura conselho com a Shuri, que ele tinha acabado de perder o irmão e mais uma personagem que eu não vou falar agora quem que é, e ela fala, olha quantas perdas eu já tive, você acha realmente que eu consigo te dar uma opinião? E ele fala, eu sei que você vai fazer o certo. Então assim, é muito importante como esse personagem tá evoluindo. Vamos falar da Dominique Thorne, que faz a Hewitt Williams, que no futuro vai acabar se tornando a Coração de Ferro, uma nova personagem que vai vestir o manto de Homem de Ferro, só que na própria série dela da Disney+. E neste filme a gente teve a apresentação dessa personagem, que vai em breve ganhar sua série própria e vai ser muito mais abordada. Tanto que eu acredito que esse seja o motivo pelo qual essa personagem nesse filme foi muito pouco desenvolvida. Eu acho que eles estão tentando guardar o máximo possível dela pra série mesmo, pra que eles consigam também ter conteúdo suficiente pra entregar pra gente uma coisa muito legal com ela. E eu realmente acho que a Hewitt Williams pode ser uma personagem muito interessante num futuro distante pra gente. Agora vamos falar de Tenoch Huerta, que faz Kukulkan, ou como a gente gosta de chamar, Namor. Olha, eu vou sonar isso com vocês. Esse personagem me lembrou muito de verdade o Eric Killmonger. Me lembrou muito o personagem Killmonger. Pelo fato de que os dois compartilham de visões de como liderar o seu povo, só que de formas, pelo menos, parecidas pra falar a verdade. Porque eles não se importam de ter realmente que ir em guerra pra poder conseguir proteger o povo deles. Eles não são tão pacifistas assim quanto eles aparentam ser. E eu achei muito legal. Por mais que a gente já tenha um Eric Killmonger já na história, eu ainda acho que esse vilão conseguiu ser muito bom. E por mais que o povo fale que ele é um vilão pro filme, eu não consideraria ele isso aí na verdade. Eu só na verdade que eu chamaria ele mesmo de um herói incompreendido. Porque se você for olhar de verdade, ele é apenas um líder de uma nação imensa que depende totalmente da proteção dele pra sobreviver e não ser extinta nunca. E ele carrega esse peso há mais de 600 anos, cara, no filme. E isso é uma coisa muito, muito impactante. Além do mais, ele tem aquela frase nos trailers que mostra pra gente que apenas as pessoas mais quebradas, mais fraturadas nessa vida, que mais sofreram, podem ser grandes líderes. E isso mostra muito de como esse personagem é. Um personagem que é um líder que realmente sofreu muitas perdas no passado e que teve que aprender a amadurecer pra poder realmente conseguir cuidar do seu povo. Uma coisa que eu acho muito interessante, na verdade, de toda a estética e na verdade até com a questão da história e a mitologia de cada um dos dois países, Talocan, que é no caso a Atlântida da Marvel, e Wakanda, é que na verdade uma é o espelho da outra. Enquanto uma acabou evoluindo a um nível absurdo de tecnologia pra se proteger, a outra realmente não precisou fazer nada disso. Porque enquanto Wakanda ficava no continente africano, Talocan ficava embaixo do mar, no oceano atlântico quase. Então, Talocan nunca foi obrigada realmente a se esconder da humanidade. Nunca foi realmente obrigada a ter que desenvolver armas específicas, exceto dois equipamentos que eles utilizam muito durante o filme. Mas tirando isso, eles são armaduras totalmente tribais, feitas de osso, com pano, obviamente com um pouco de vibranium misturado. Mas ainda assim, nada do estilo do Wakanda, onde a tecnologia é quase nano já. Resumindo pra vocês, o filme pra mim, Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, é um filme que é uma homenagem muito bonita. Infelizmente, tem o agravante de que são duas horas e quarenta e cinco minutos, mas é uma homenagem muito bem feita, cara. Eu realmente acho que, por mais que não tenha, tipo, dado pra gente muitas pistas sobre o futuro de cara, eu acho que ainda assim foi uma obra muito boa e uma boa maneira de... Pelo menos, eu acho que diria pra poder quase fechar a fase nova da Marvel e começar uma nova em breve. Então, pra vocês, eu trago pra vocês a minha nota de Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, agora. Mas essa é a minha crítica de Pantera Negra. Essa é a minha crítica do filme, meu povo. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo aqui até o final. Eu agradeço de verdade por todos que vocês assistiram esse vídeo até agora. Caso você não tenha visto minhas últimas análises de trailers, realmente eu recomendo que você dê uma olhadinha, porque são muito legais. Deu trabalho pra caramba pra editar pra vocês aqueles vídeos também lá. E eu acho realmente que vocês vão gostar, beleza? Então, eu deixo vocês por aqui. Por favor, deixa o like pra você me motivar a trazer mais vídeos ainda pro canal, porque eu quero realmente manter uma frequência em breve. Também, caso você seja novato aqui no canal, por favor, clica no botãozinho vermelho aqui de se inscrever. E além disso, clica nesse sininho aqui e aperta pra ativar todas as notificações. Pra todo vídeo que eu acabar postando, você sempre ser notificado no seu celular quando eu postar um novo. Não esquece também da ferramenta poderosíssima chamada compartilhar, por favor. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, falou, valeu e Wakanda pra sempre.